Simpro realizou encontro com orientadoras e orientadores educacionais. Depois de um ano de intenso trabalho, na última sexta-feira, 16 de dezembro, o Simpro realizou um encontro com orientadores e orientadoras educacionais. Foi um momento de confraternização pelo Dia do Orientador e da Orientadora Educacional, 4 de dezembro, mas também de formação e reflexão. A programação contemplou um debate sobre a conjuntura, que teve a participação do presidente da CUT-DF, Rodrigo Rodrigues, e a apresentação das ações do Simpro pela diretoria. Entre os grandes desafios anunciados para 2023, está a luta por uma das principais reivindicações da categoria nos últimos anos, que é a redução do número de estudantes por orientador para 300. Atualmente, o número é de 680. Para atingir essa meta, a indicação do Simpro, acolhida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é de contratação de mais mil profissionais. Além disso, será uma pauta central nas lutas da categoria em 2023, o reajuste salarial dentro de um processo de reestruturação da carreira. Essa disputa também foi travada na aprovação da LDO pela Câmara Legislativa, e dentro do orçamento do próximo ano, ficou colocada essa perspectiva. Para os diretores do Simpro, o encontro foi muito produtivo e muito importante. Combinando a confraternização com a atividade formativa e de debate, ficou latente para todos nós, orientadoras e orientadores educacionais, a importância da unidade, de nos mantermos unidos enquanto categoria para que essas conquistas cheguem, afirma o diretor do Simpro, Luciano Matos. Temos enfrentado tempos muito difíceis, mas no nosso encontro ficou nítido que temos muita disposição para construir um futuro melhor para nós, para nossas escolas, para nossos estudantes. O encontro também contou com a apresentação musical do cantor, violinista e compositor Jairo Mendonça, que também é professor da rede pública. Veja abaixo as fotos do fotógrafo do Simpro, Deva Garcia. Vamos lá! E aí Obrigado.